Pinta o cabelo de preto, escuta essa moda aí Vai ser pior se eu mentir Melhor eu já deixar bem claro E no meu presente ainda tem passado Depois não venha me cobrar Você já se envolveu sabendo E ainda é dela o meu sentimento Mas se quiser ficar aqui, deixa eu te pedir Por favor, pinta o cabelo de preto Passa o esmalte vermelho na hora de me beijar Deixa toda arranhada o meu peito Faz o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for pedir demais Por favor, pinta o cabelo de preto Passa o esmalte vermelho na hora de me beijar Deixa toda arranhada o meu peito Faz o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for pedir demais Faz amor igual ela vazia Meu amor, não é você o problema É que o meu coração ainda é daquela morena Pedro Sancis e Tiago Vai ser pior se eu mentir Melhor eu já deixar bem claro Que no meu presente ainda tem passado Depois não venha me cobrar Você já se envolveu sabendo Ainda revela o meu sentimento Mas se quiser ficar aqui, deixa eu te pedir Por favor, pinta o cabelo de preto Passa o esmalte vermelho Na hora de me beijar É na hora de me beijar Deixa toda arranhada o meu peito Faz o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for pedir demais Agora fica no bem, geral, geral Por favor, pinta o cabelo de preto Passa o esmalte vermelho Na hora de me beijar Deixa toda arranhada o meu peito Faz o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for pedir demais Faz amor igual ela fazia Pinta o cabelo de preto, meu amor Pinta o cabelo de preto